E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, da favela do pó é ele que manda Esse é o Nogueira Pro, esse é o Nogueira Pro, esse é o Nogueira E DJ Renó no Floridão, DJ Renó no Floridão, DJ Renó no Floridão, DJ Renó no Floridão, só uma putaria por lá Perdi o escadal, esperando o fim da vinheta, hoje o nosso amor é a luz da favela Cachorro latendo e eu desenho na janela Ai que delícia será? Cachorro latendo e eu desenho na janela 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 Virou bordelzinho meu barraco na favela É no 4x4 que essa puta se revela O barraco balançando é uma sacana de a cadela O barraco balançando é uma sacana de a cadela É no 4x4 que essa puta se revela